Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, tô chegando aqui agora no Walmart. Tô com o Josh e o Felipe, nós viemos fazer compras da semana. Aquelas compras básicas, tipo leite, pão, iogurte, essas coisas, né? Que essa semana eu já fui no SEMS e eu já fui na feirinha. Inclusive tem vídeo aqui no canal, se você ainda não conferiu. Depois dá uma conferidinha lá. E comprei já coisas grandes, né? Então aqui no Walmart é basicamente pra comprar as coisinhas pra semana. Nick e o Zé estão trabalhando, então quem vai me ajudar hoje é o Josh e o Felipe. Não conseguiu pegar esse, filho? É por causa... Aqui, ó. Isso aqui fica agarrado, ó. Pronto, pode puxar. Aí, vai. Ai, que medo. Agarrou de novo? Aí, pronto. Eita! A luta! A luta com o carrinho. Aqui, filho, ó. Vai. Aí. Sem brigar, sem brigar. Ei. Bora. Gente, o importante é ter um carrinho. Não precisa brigar, meninos. Olha que lindo. 5,84. Olha só. Como que chama essa flor, gente? Que lindas. Essa daqui também tá muito linda. Olha, 13,97. Olha. Linda demais. Vamos começar pegando as frutas aqui. Gente, vocês acreditam que aqueles morangos que eu comprei, comprei no SEMS, comprei na feirinha, essa semana, né? E já acabou, gente. Sério. Morango lá em casa, uma bandeja dessa aqui, ó. Vai num tapa. Mas, olha, gente. Aqui, eu acho que tá mais barato do que lá no SEMS, tá vendo? E também... Eu não lembro na feirinha, mas eu acho que aqui tá mais barato também do que na feirinha. Olha, 5 dólares essa bandeja grandona de morango. O Felipe já pegou a uva, que ele adora. Vou pegar mais uma, porque eu sei que só uma é pouco pra nós, né, Josh? Só uma bandeja de morango é pouco. Vamos levar duas. Pronto. Não, mamãe, não trouxe caneta, filho. Ó, agora a gente precisa de banana. Gente, olha o mirtilo. Pra fazer aquela sobremesa deliciosa. Tô até pensando em levar, porque eu tenho queijo lá em casa. Olha, R$3,28 essa bandejinha. Eu vou levar. Pra gente fazer aquela sobremesa esse final de semana. Vamos pegar agora a banana, que acabou. Banana também é uma coisa que acaba bem rapidinho lá em casa. Ai, tá frio. Eu esqueci de trazer minha blusa, gente. Aqui é bem frio. Vamos lá. Gosto de pegar elas assim, ó. Mais de vez, ó. Não tão madura. Gente, eu amo banana. Vou colocar ela aqui em cima. Olha, gente. Tô levando um pacotinho desse pão aqui, ó. É um pão de batata. Ó, pão de forma de batata. Ó, potato bread. É R$3,50. E tô levando um desse aqui também, ó. Esse aqui é o normal, né? Ó. Muito gostoso também. Esse aqui custa R$2,58. Eu tô levando esse aqui. Um desse, um desse. Porque o Joshua adora esse daqui. E o Felipe gosta mais desse aqui. Que é o mais tradicional, né? Então, pra não ter problema, peguei um de cada. Gente, eu sou apaixonada com esse bolo. Sério. Ele não é baratinho, não. R$4,42, ó. Mas ele é muito gostoso, gente. Isso aqui com um cafezinho. Nossa Senhora. É gostoso demais. Vamos pegar aqui uma maionese. Essa daqui, ó. É boa. Essa embalagem é maravilhosa, né? Pra poder preparar sanduíche. R$4,14, ó. 591 ml. Sessão de café. Meu favorito. Mas eu compro lá no Sam's. O Bustelo. Compro lá. Ó o preço aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. 283 gramas. R$3,58. Lá em casa também nós não temos. Que eu preciso comprar. Ketchup. Eu tô gostando de comprar esse daqui, gente, ó. Esse aqui, ele não tem adição de açúcar. O vidro pequenininho, ó. Tá R$2,68. O grande, R$4,14. Esse grande, R$8,36 gramas. Lá em casa, né? Compensa mais levar o maior. Dessa vez, eu não tô resistindo. Vou ter que comprar. Vou levar o pequenininho. Não, vou levar o pequeno, filho. Melhor, né? Vamos do pequenininho. R$3,28. R$3,78. R$3,71 gramas. Esse aqui, olha. Tem R$9,50 gramas por R$8,48. Quase um quilo de Nutella. Meu pai amado. Se eu levar, eu como tudo, gente. Ó. Tem aqui pasta de amendoim. R$10,54. Dois potes, ó. Eu não tô precisando comprar arroz, porque lá em casa ainda tem bastante. Desse aqui, né? É, ó. Eu gosto de comprar esse aqui, gente. Esse aqui é muito bom. Ó, tá rasgado. Ó. Olha só. Nove quilos. Esse é R$20. Jasmine. Ele é bem parecido com o tio João. R$19,98. Gente. Nove quilos de arroz. Eu vou levar esse arroz aqui, ó. Que lá em casa a gente tá comendo bastante arroz integral, sabe? Vou mostrar pra vocês quanto que custa aqui, ó. Dois... Quase dois quilos e meio. Tá por R$6,98, ó. Quase dois quilos e meio. R$6,98. Nesquik. Lá em casa acabou. De chocolate. Vocês querem de morango? Eu não gosto. Você gosta, Josh? Sim. Então toma. Pega aí. Olha, gente. R$2,98. A latinha. Quatrocentas gramas. Tem esse aqui. R$3,72. Nestum. Leitinho. R$4,72. Leitinho gigante. R$15,64. Essa latona, ó. A diferença da lata. Bebê leitinho, mamãe leitinho. Ó. Tem esse leite aqui. R$1,62. Leite da Lala, encaixinha. R$2,44. Café da Nestlé. Nescafé. R$3,72. R$3,98. O que, filho? Ai, filho. Pra que você foi me mostrar isso? Ai, que tentação. Olha, gente. Aquelas latinhas pequenininhas de leite condensado. Ô, delícia. R$4,98. A lata normal. R$1,82, ó. Da Nestlé. Doce de leite. R$2,82. Ixi, acabou o creme de leite. Olha. Não tá tendo agora. Temos ali pó royal. R$1,84. Maisena. R$0,94. Tem ali, ó. Choco Crispy. R$3,58. Biscoito. Biscoito Maria. Eu amo. R$0,82. Esse aqui, ó. Da marca Goya. Que é uma marca muito boa. Ó. Os sucos deles de caixinha. R$1,86. Tem aqui leite de coco. Olha, leite condensado. Eu nunca tive esse leite condensado da Goya. R$1,92. É mais caro do que o nosso, nesse Lê. Tem aqui alguns doces, ó. Mamão, de coco. De goiaba. Nossa, amo goiaba. Tem uns temperos aqui. As laxinhas aqui de feijão, que eu adoro. Mas acho que lá em casa tem. Mas eu vou levar de precaução. Vou levar duas dessa aqui. Molho de tomate, que a gente usa bastante também. Tô levando esse aqui tradicional. Dual Marte, que é R$1,28. Gosto muito desse aqui também. Ragu. R$1,78. Gente, ele é uma delícia. Ele é muito, muito bom mesmo. Mas eu vou levar do Dual Marte. Prateleira de macarrão vazia. O que será que tá acontecendo? Que estranho. Olha isso, gente. Muito estranho, hein? Tá acontecendo alguma coisa? Eu não estou sabendo. Misericórdia. Eu vou levar esse pacote de macarrão. É de lasanha. Integral. Tá R$2,18 o preço do pacote. Vou levar pra testar, gente. Se for bom, depois eu conto pra vocês. Duas. Vou levar duas latinhas de milho verde. R$0,50 cada uma. Olha, minhas amigas confeiteiras já me pediram pra mostrar algumas coisas de confeitaria. Mas aqui no Dual Marte não tem muitas opções. Quando eu estiver em alguma loja que tem muitas opções, eu mostro melhor pra vocês, tá? Ó, por enquanto aqui tem essas coisinhas, ó. Ah, isso aqui tá sem o preço, ó. Mas deve ser na faixa de um e pouco, R$2,00. Esse aqui é esse negocinho azul, ó. Olha, já pronto pra você decorar. As velas. Algumas coisinhas aqui, ó. Ai, que lindo. Que lindo. Olha as pérolas de açúcar. Olha, gente. Aí aqui tem essas coisinhas, ó. Tem aqui de várias cores. R$3,98, ó. Aí tem os menores. Ó, R$2,00. Nossa, que lindo esse, hein. Ó, cor de ouro. Olha, gente. Olha que legal. É em spray, ó. O glacê. Brigadeiro, ó. R$3,24, esse potinho. Aqui tem o quê? R$298,00. Aí, aqui tem umas forminhas de cupcake. R$1,00. Barra de chocolate, ó. R$3,12. Olha, deixa eu ver quantas gramas. R$6,80 gramas, essa barra, ó. R$3,12. Esse chocolate é gostoso. É bem gostosinho mesmo, gente. Ó. Tem esse aqui, branco, ó. R$3,12 também. Aí, aqui... Tem aquelas... Pinguinhos, ó. Esse pacote, com 312 gramas, é R$1,98. Tem aqui da Nestlé. Da Nestlé, R$2,48, ó. Tem aqui chocolate 100% cacau em pó. R$4,18, 227 gramas. Ó, tem esse aqui da Hershey's, 226 gramas. Mais leite condensado aqui. R$1,64, da marca do Walmart. A caixinha de leite Parmalat aqui, custa R$2,57. Pra vocês verem, né? Aqui é só um litro. Por isso que a gente compensa mais aqui, comprar o galão, né? O galão é três e pouco, só que é quase quatro litros. O Parmalat é um litro, só por R$2,57. Cereal eu comprei no SEMES. Não estamos precisando. Olha, gente, o Gatorade que eles gostam. O Felipe gosta desse amarelo aí, verde. E Josh gosta do laranja, ó. Eu gosto. Você gosta do laranja também, Felipe? Mas não vamos brigar, hein? Por favor. Pra galera que gosta de fazer drink margarita. Olha aí, gente. R$14,98. Esse vidrão. Olha isso aqui de manga. Nossa, eu amo coisas de manga. Suco de manga, doce de manga. Olha o vidrão. Um litro e meio. Nossa, olha só. 13,9% de álcool. Margarita de morango. Nossa, gente. Minha bebida favorita é margarita. Eu amo. Amo mesmo. Quando a gente sai, toda vez que a gente sai, a única bebida que eu peço é margarita. As prateleirinhas do Walmart andam bem vazias, né? Olha só. Vamos pegar aqui leite. Aqui, ó. O leite encareceu. Ele era mais barato, gente. Olha, agora tá R$3,85. Eu já comprei leite aqui de R$3,20. As coisas estão encarecendo, né? Pega um de maracujá pra mamãe, Josh, por favor, também. O Felipe pegou um de limão. Josh pegou aquele lá de manga. Eu peguei de maracujá. Tá vazia mesmo, gente. O que será que tá acontecendo? Pegar queijo. Pegar queijo e mozzarela. Raladinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. R$2,42 esse pacote. É bom comprar esses pacotes, às vezes, assim, que vem em menos quantidade. Porque a gente abre e usa tudo de uma vez, né? Apesar que você comprando um pacote que vem em mais quantidade, gente, sai mais barato. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? R$0,33 por grama. Aqui, ó. Tá vendo o vermelhinho? R$0,22,7 por grama, sabe? Então, acaba saindo mais barato você comprar mais quantidade. E orgulhotes. E orgulhotes. Josh, põe no carrinho pra mamãe, fazendo favor. Yakuti. Olha, é um dólar, pacotinho com seis. Eu amo. Põe aí pra mamãe. Thank you. Olha, gente. R$8,00. Esse iogurte aqui, ó. Vem em R$10,00. Ó. Uma delícia. Esse aqui tem cinco gramas de proteína. Ó. É aqueles que vem no vidrinho. Muito, muito gostoso. Josh pegou desse aqui. Tá R$5,00? Nossa, tá barato. Olha só, gente. R$5,72, R$8,00. Iogurte. Olha só. Vem quatro com óleo. Quatro com M&M's. Ele avulsa aqui, ó. Ó. Uma delícia. Ah, eu gosto desse aqui também, ó. Esse aqui é uma delícia. Vocês já viram, né? Que eu gosto desse aqui, ó. Ele tem que estar escrito esse aqui, gente. O Spies. Que aí ele fica airado. O de chocolate e o de morango são os melhores. Aquele ali, eu não gostei. Tem gosto de remédio. Ó. Esse aqui de... É... Cheesecake. Ele tem gosto de remédio. Não gostei, não. Esse de chocolate e de morango são os mais gostosos. Esse aqui, creme de laranja. Não sei se eu levo pra provar. Deixa eu pegar mais de morango. Vou pegar aqui uns dois de morango. Ovo, sim. Vamos levar essa caixa aí. Cuidado. Cuidado. Isso. Olha, menino. Muito obrigada. Ó. Tô levando essa caixa, gente. Vem 60 ovos por 7 dólares, ó. 7,03. Geralmente, às vezes, eu compro esse aqui, ó. Que é 4,26. Mas, lá em casa, a gente come muito, muito ovo. Então, eu vou levar esse daqui, ó. 60. Última coisa que nós estamos precisando são biscoitos. Eu quero o meu biscoito salgadinho pra comer com... Com creme cheese e requeijão. Vocês querem desse aqui? Os meninos querem chips pra levar pra escola. Ó, o Josh pegou o que ele quer. Eu vou lá pegar o meu. O meu tá lá no final do corredor. Esse, gosto demais. Gente, com creme cheese e requeijão. Nossa, coisa mais gostosa do mundo. Sério. E esse aqui é legal que ele vem aqui. Oito pacotes dele pequenininho. E as crianças também gostam de levar pra escola. Então, eu vou levar duas caixas. Porque acaba muito rápido. Ó, 3,28 cada caixa. Kinder ovo. Caixinha com três. Ó, três ovinhos. 4,48. E essa caixa com seis. Seis e noventa e oito, ó. Que delícia. Nossa, isso aqui é muito gostoso, né, gente? Pena que... É tão pouquinho, né? Dá vontade de comer uns três de uma vez. Achei esse chocolate aqui, ó. Dois e quarenta e oito. Barra de chocolate. Barra de risos. Tem esses bombons aqui. E trufas, né? Seis e quarenta e oito. Essa caixa tem duzentos e quarenta gramas. Tem esses aqui. Duzentos e quarenta e seis gramas por seis e quarenta e oito também. Ó. De vários sabores. Gente do céu, esse de coco aqui deve ser divino, hein? Deve ser divino, como diz a dona Nazira. Olha que delícia. Uau! Trufa gourmet. Que... Ai, meu... Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Que... Ai, meu... Ai, Jesus. Trufa gourmet. Dez dólares essa caixa. Nossa, esse aqui deve ser bom mesmo. Porque tá mais caro que aqueles outros lá, ó. Cento e noventa e três gramas. Ó, um dos mais famosos chocolates do mundo, né? Ferreiro. Eu amo esse aqui, gente. Meu favorito, ó. Esse aqui, ó. Nossa, esse aqui é gostoso demais. Ele é muito, muito gostoso. Eu prefiro ele do que esse aqui, ó. É o meu favorito. Essa caixinha pequenininha, ó. Setenta e nove gramas. Três e quarenta e oito. Olha, uma boa opção de presente de Páscoa aqui, ó. Olha que linda essa caixa. Ou qualquer ocasião também, né? Ó, dez dólares. Essa caixinha menor, cinco e vinte e oito. Tem essa aqui, cinco e vinte e oito. Aqui vem duas por sete e quarenta e oito. Tem aqui uma caixa só de Rafaelo, que também é uma delícia esse bombom. Quem aí gosta? Eu amo. Cinco e vinte e oito. Olha o Josh me tentando, gente. Filho, eu amo. É o meu favorito. Ai, filho, não sei. Você acha que eu compro ou não compro? Ai, meu Deus. E agora, gente? Olha, é o último, Josh. Quatro e setenta e oito. Não é muito baratinho esse também, não, gente. Quase cinco dólares o pacote. Vamos, detaipada, detaiceiro. Tá bom, vai. Vamos levar. Gente, Josh, vou te falar, hein. Tem que ajudar a mamãe, Josh, a emagrecer. Vamos, meninos. O bom de trazer eles é que eles trazem o carrinho pra mamãe. Olha, gente. Já mostrei pra vocês, né, ó. Preço de Oreo. Esse pacote aqui, três e noventa e oito. Delícia. Esse aqui, ó, que tem, é... Esse recheio é parecido com sabor de Nutella. Nossa, eu gosto demais desse aqui. Os meninos não gostam. Eu adoro. Pegando aqui, comidinha do cookie. Eu gosto de comprar essa ração aqui, gente, ó. Ela tem... Ela é pequenininha, os... Os grãozinhos dela, sabe, ó. Cinco e noventa e oito. Um pacote com três pontos cinco libras. Quase dois... É, um quilo e meio, ó. Um quilo e meio por cinco e noventa e oito. Agora eu preciso... É... Pegar alguma coisa aqui. Na seção de produtos de limpeza. Vou mostrar pra vocês o que que eu tô precisando. Deixa eu ver se tá aqui. Não, aqui é produto de lavar roupa. Olha, eu comprei esse produto aqui no Walmart. No Walmart não, no SEMS. Aqui, gente. Do mesmo, ó, que eu comprei no SEMS. Ó, daquele Lysol, que mata bactérias. Ele é zero bleach, ó. Muito, muito legal. Isso aqui, uma vez, eu comprei também, ó. É cloro em cápsulas. Três... Ó, quatro e trinta e oito. Vem doze cápsulas de clorox aqui, gente, ó. Aqui, ó. Achei. É isso aqui que eu queria. De colocar dentro do vaso, gente, olha. Toda vez que der descarga, fica um cheirinho bom, né? Ó, nessa caixinha tem seis. Tá por três e noventa e sete. Televisões, olha aí. Trinta e duas polegadas, cento e quarenta e nove. Sessenta e cinco polegadas, quatrocentos e setenta e oito. E setenta e cinco polegadas, seiscentos e noventa e oito dólares. Chegando a nossa vez, Lipe. Chegando a nossa vez, meu amor. Vem, Josh. Olha, gente. Felipe e Josh estão comprando um carrinho que eles vão gravar um vídeo pro canal deles, tá bom? Depois vocês vão lá se inscrever. Eles vão fazer um review, ó, desse carrinho aqui do Fast and Furious. Olha que lindo esse carrinho. Filho, vamos colocar nessas coisas aqui, ó, mais pesadinha? Aí, isso. Aí, pega aí. Ai, nossa, quase que eu deixei cair o carrinho. Gente, quanto que vocês acham que vai ficar essas comprinhas hoje? Acho que vai ficar duzentos e cinquenta. Josh, acho que vai ficar duzentos e cinquenta. E você, Lipe? Hã? Nossa Senhora, Felipe, acho que vai ficar duzentos e setenta e oito. Duzentos e vinte e três, diminuiu. Tira pra cá. Os ovos. Sempre deixa o pão assim por último pra não correr o risco de chegar todo amassado, né? Aí. Chegamos de dia, estamos saindo de noite. Felipe! Ajudando a mamãe. Todo mundo ajudando. Gente, ó que bênção, né? Os meninos crescendo, ajudando. Ô, Glória. Eu lembro quando essas crianças eram tudo pequenininhas, gente. Que eu trazia no supermercado. Pensa no aperto que eu passava, tá? Era um aqui, ó. Era um aqui. Era um ali dentro. E o Nick, que é o maior, assim. Andando. Na hora que alguém inventava te fazer pirraça. Meu Deus do céu, gente. Como eu passava a peito com esses meninos quando tinham que trazer no supermercado comigo. Já? Olha que rápidos. Não fez uma corrida, então foi mais rápido. Ah, eles apostaram corrida. Vambora. Amores, já em casa. Eu vou mostrar pra vocês, assim, bem rapidinho mesmo, né? Porque a maioria das coisas que eu trago, eu já mostro lá no supermercado pra vocês. Então, eu vou mostrando aqui bem rapidinho. E eu gosto de mostrar lá pra vocês verem também o preço, né? De cada produto. Porque chega aqui em casa, eu vou mostrando. E aí, eu não lembro o valor exato de cada produto, né? Então, eu vou mostrar rapidinho pra vocês. No final, mostro o valor que deu. Mas antes, deixa eu mostrar essa tulipa amarela. Linda, que eu ganhei hoje, gente. Do marido, ó. E ele arrasou, porque eu amo tulipas amarelas. Acho linda demais. Essa daqui é de verdade, ó. Ela não é aquelas artificiais. É verdadeira. Então, vamos lá. Essa caixa de ovos com 60. Essa caixinha de mirtilo. Um pacotinho de caldo quinoa. Presunto. Esse pacotinho aqui, ó. De presunto. Não resisti. Trouxe aqui o chocolate Dove. Maravilhoso. Trouxe esse queijo parmesão. Ó. Gente, amo. Dois pacotinhos. Cada pacotinho aqui, 170 gramas. Mozzarella. Dois pacotes. Cada pacote, 453 gramas. Queijo. Mozzarella. Iogurte, ó. Trouxe de morango e chocolate. E trouxe dois desse aqui, ó. De manga. Delícia, gente. Olha só. Iogurte eu trouxe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez iogurte desse daqui. Um bolo. Que eu mostrei lá pra vocês. Delicioso. Um pacote de biscoito Maria. Esses dois pacotes de pão de forma. Aí trouxemos esse biscoito Oreo. Aquele fininho. Esse pacote. Cooks com pingos de chocolate. E não resisti. E trouxe esse Oreo. Que é aquele com o recheio sabor de Nutella. Sabe, gente? Que é aquele creme de avelã. Muito gostoso. Eu amo. Esse pacote aqui de iogurte. Que eu mostrei lá pra vocês. Que vem com dez. Ó. Molho de tomate. Molho de tomate. Feijão. Tem a outra lata. Aqui. Ó. Os meninos. Pegaram esse pacote de... Chips? 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 Como é que é? Chips? Olha, gente. Vem dezoito. Seis, três, três e seis. Esse aqui, ó. Tá vendo? Pra eles levarem pra escola. Dois galões de leite. Opa! Um galão de suco de limão. Limonada. Um de chocolate. Um Nesquik de morango. Dois pacotes do biscoitinho. Pra eu comer com creme cheese. E com requeijão cremoso. Eles pegaram, ó. Os meninos pegaram esse macarrão aqui. Que é macaroni cheese. Que é aqueles que faz no copinho. No micro-ondas, sabe? Ó. Só coloca no micro-ondas. Com um pouco de água. E mistura o... O pacotinho que vem com o pozinho. Que vira o queijo, né? Vira um molinho. Eles trouxeram dois pacotes desse aqui. Eu trouxe dois pacotes de... Macarrão de lasanha integral, gente. Meu Deus. Como eu tô desastrada, gente. Desculpem. Dois pacotes desse aqui de macarrão de lasanha. Eu vou... Quando eu fizer, depois eu conto pra vocês. Se é gostoso ou não. Se a gente sentiu muita diferença. Ou não. Nesse macarrão integral. Tá bom, gente? Trouxe também um pacote de arroz integral. Gatorade. Gatorade. Nossa, gente. Eu acabei esquecendo de... Mandar mensagem pro Nicolas. Perguntando qual ele gosta. Qual que o Nick gosta. Eu não sei. Eu acho que ele gosta. Nossa, Lipe. Nós esquecemos de perguntar pra ele. E agora que eu tô lembrando, gente. Ô, cabeça. Ó. Os meninos pegaram... É... Mandarim. Mexerica. Em calda, ó. Pra poder levar pra escola. De lanchinho. As duas bandejas de morango. Que eu mostrei lá pra vocês. Esse pacote... De uvas. Banana. Que... Falei pra vocês, né? O morango que eu comprei na feira já acabou. Então... Aqui. Banana. Delícia, gente. Nossa, a banana é tão bonita, né? Trouxemos aqui também, ó. Esse... Wafer. 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 Três de chocolate. E um de morango. Delicioso. Noventa e oito centavos lá no Walmart. Um pacotinho, não. Um pote de Nutella. Trezentos e setenta e uma gramas. Dois pacotinhos de Yakult. Um pote de creme de trezentos e quarenta gramas. Duas latas de milho verde. Maionese. Esse ketchup. É... Suco de maracujá. O melhor de todos. O Josh quis trazer esse aqui, ó. Parece que é manga e uva. Parece gostoso. Gente, eu amo suco de uva. Suco de uva, não. Amo suco de manga. Amo. Principalmente quando é aquele bem grosso, sabe? Nossa, gosto demais. Comidinha do cookie. Dois pacotes. E... Esse pacote de iogurte que eu mostrei lá pra vocês. E por último, as únicas coisas que eu estava precisando de produtos de limpeza. É esse aqui, ó. Que é pra colocar no vaso. Pra ficar... Aquele cheirinho gostoso na hora que dá descarga. Trouxe esses dois. Esse aqui. E esse pacote aqui. Que vem com seis. E eu mostrei lá pra vocês. E, gente, vocês lembram que o Felipe primeiro falou que a compra ia dar 275 dólares? Olha, gente. Olha quanto deu. 265. Se ele tivesse apostado, ele quase teria ganhado. Você passou perto, filho. Eu mudei, eu mudei. É, ele mudou. Tá vendo? A gente não pode mudar de decisão assim. Não, filho. Olha aí, ó. Você estava acertando, gente. Olha. Ah! Tô esquecendo. Deu 265 dólares. Mas eu não mostrei pra vocês o carrinho, hein? Pega lá o carrinho, por favor. Carrinho? Ah, filho. O carrinho que nós compramos lá pra você e pro Josh. Oh, yeah. Pega lá, por favor. Olha o carrão deles. Pra que vocês compraram isso? Pra review no YouTube. Gente, eles vão fazer um review desse carro no canal do YouTube deles. Tá bom? Vou deixar o link do canal deles aqui pra vocês na descrição. Na hora que eu estava em live lá no Walmart, pelo Facebook, aí uma seguidora linda, ela falou assim, Fábia, fala pros meninos gravar vídeo pro canal deles e tudo mais e tal. Aí na hora eu pensei, falei, menino, vocês querem comprar algum brinquedo pra fazer review pro canal de vocês? E aí eles decidiram, escolheram esse carro. Bem lindo, ó. E aí, amanhã eles vão gravar e em breve vai estar no canal deles, tá? Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, pra vocês irem lá conhecer. Quem não conhece, vai lá pra conhecer o canal deles, que é bem legal. Amores, vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E mais uma vez, gente, não posso deixar de agradecer a vocês por todo o carinho, por todas as palavras de apoio, de motivação, comigo, com a minha família, gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Fico muito grata a Deus por cada um de vocês. Sempre tenho vocês em minhas orações, tá? Pra que Deus abençoe, proteja, guarde, prospere. Que Deus nunca deixe faltar nada na casa de vocês, tá bom? E muito obrigada, gente, mais uma vez, por tudo, por tudo, por tudo mesmo. Viu? Obrigada a todo mundo que tá sempre aqui. Sempre que eu libero vídeo, tá lá comentando, tá deixando seu like, tá compartilhando. Olha, isso não tem preço, tá? Que Deus possa retribuir mil vezes mais cada um de vocês. Muito, muito obrigada mesmo, tá, gente? De coração. Então é isso, amores. Um grande beijo, fiquem com Deus. Vou aqui guardar as comprinhas, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal